Eu não pensei que você fosse errada, que não merecesse fazer parte dessa família. Pelo contrário, eu sempre lutei pra ti, pra te proteger, pra que você não se perca. O senhor está me afastando cada vez mais. Cada vez que me critica, que me dá ordens, será que não vê? Isso é educar. Eu faço isso porque eu me preocupo com você. A cidade. A cidade está cheia de gente que não se preocupa com ninguém. Só se preocupa em realizar seus próprios desejos. É isso que você quer pra sua vida? Talvez sim. Talvez seja isso que eu precise. Da chance de enfrentar meus próprios erros. Só gente burra pensa assim. Não há tempo pra isso. Então talvez eu deva morrer, como todos. Você não sabe o que está falando. Você não conhece a grandiosidade de Deus para nós. Ele vai nos salvar. E você está proibida de voltar naquela cidade. Proibida. Está vendo isso? O senhor diz que quer conversar, mas sempre acaba desse jeito. Me dando ordens. Eu te proíbo. Porque você não sabe o que faz. Com o senhor não dá pra conversar. Não vira as costas pra mim? Quem você pensa que é? Você está passando de todos os limites, menina. Você vai aprender a me respeitar.